Eu adiciono ao YouTube e depois meto no Facebook Mas não tirei em YouTube Estão a filmar já? Ah, obrigado Nós temos em nome individual O que vocês têm? Aqui Aqui vai Está lá, obrigado Olha aí Olha lá Ah, espera aí Tu já estavas a fazer com tudo a mim Espera aí Eu tenho aquele desconto Estão para baixo Já tá Ah, já dá Tchau 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 Tchau